O Conselho Provincial de Combate ao HIV-SIDA na cidade de Maputo faz um balanço positivo do combate a este mal na capital do país. Porém, reconhece que as mensagens de prevenção devem ser mais inclusivas. Ainda preciso fazer mais um trabalho para conseguir alcançar cada vez mais os sinais de saúde formados com linguagens de sinais. Só assim é que nós vamos conseguir cada vez mais. Temos também o apoio nas comunidades, dos colegas que estão a trabalhar com apoio ao recurso à TV surdo e também têm transmitido bastante mensagens importantes de saúde. As organizações presentes consideram ser importante que as mensagens de prevenção de novas infecções sejam inclusivas. A nossa grande luta aqui na cidade é trabalhar para a redução das novas infecções, sobretudo focalizando a nossa ação para os adolescentes e jovens e também para a população-chave. Essa população-chave, estamos a falar de pessoas, por exemplo, como mulheres que trabalham com sexo, dos homens que fazem sexo com outros homens, para que entre esses grupos a consciência de forma de prevenção seja maior para poderem se prevenir. Todo cidadão moçambicano, do Revôo Mabaputo, não interessa quais são as suas condições, tem direito ao serviço de saúde, tem direito à informação. A supervisora do Programa de Combate ao HIV na cidade do Maputo, Sheila Insuf, explica as maiores dificuldades enfrentadas no combate a este mal. Temos ainda alguns desafios, principalmente no que diz respeito à adesão e retenção aos serviços de saúde. Mas mesmo com estas dificuldades, o Secretariado do Conselho Executivo da província de Maputo considera ser positiva a difusão da mensagem sobre a prevenção do HIV na capital do país. Há um aumento da consciência das pessoas de que devem se prevenir das infecções com HIV. Na ocasião, a TV Estúdio foi distribuída pelo Governo da cidade do Maputo pelo trabalho desenvolvido no combate ao HIV no país. Saudamos aquelas organizações que foram reconhecidas pelo seu trabalho desde 2015 até esta parte de 2019. Portanto, tivemos este privilégio de poder reconhecer formalmente com um diploma, mas não significa que aquelas que não foram aqui mencionadas não estejam a fazer um bom trabalho. Portanto, também estão a fazer um bom trabalho e quero acreditar que, portanto, numa próxima oportunidade poderemos também reconhecer formalmente aquilo que é o trabalho que todos estão a fazer. Portanto, também oferecem o vício que é o vício que é o vício que o vício que é bem, mas sempre usa Americanamente o vício que é楽Do C.